O Pai que está nos céus, mais uma vez nós humildemente nos prostramos diante de Ti, suplicando pelas correntes de graça que emanam do Teu trono, para que elas venham encher a nossa vida e que de nós possa brotar uma fonte para a vida eterna. Obrigado porque as horas sabáticas estão chegando. Que possamos guardar o mandamento e entrar no Teu repouso. E que o Senhor nos faça cavalgar sobre as alturas da terra e nos sustente com a herança do nosso Pai Jacó. Alimenta-nos com aquela manteiga e mel. Dá-nos olhos que vejam, ouvidos que escutem, um coração macio e obediente, onde o Senhor pode escrever a Tua lei. Coloca o Teu selo de aprovação na nossa fronte e nos ajude a continuar seguindo a Cristo, seguindo o Cordeiro onde quer que Ele vá. Agora, ao abrirmos as Escrituras Sagradas mais uma vez, não queremos fazê-lo sem pedir por aquela porção dobrada do Teu Espírito. Que o Senhor nos unja com a presença do nosso grande Professor, o grande Consolador que nos instrui em toda a verdade. continua convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, guiando-nos em toda e absoluta verdade. E que assim nós possamos, ao contemplar Cristo, sermos transformados à imagem e semelhança dEle. E desenvolver assim o caráter necessário para encerrar o nosso tempo probatório aqui nessa terra, ajudando outros a se prepararem para o grande dia do retorno de Cristo. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, é uma alegria e um privilégio desejar a todos vocês feliz sábado. Feliz sábado. Que privilégio nós estarmos aqui reunidos nas horas sagradas do Santo Dia de Repouso. E eu estou especialmente feliz porque nós acabamos de receber dois amigos nossos dos Estados Unidos que estão se juntando a nós para passar esses dois dias aqui conosco no acampamento. Eu queria dizer sejam bem-vindos. Eles não estão nos escutando ainda. Mas a gente está muito feliz de tê-los aqui conosco. Ok? Vamos então ao estudo da palavra. Nós temos visto que as sete igrejas no livro de Apocalipse todas elas são aplicáveis para o nosso tempo. E além disso, nós vimos que as igrejas também elas encaixam com os seis últimos versos de Daniel capítulo 11 os quais são o livrinho para essa geração. O remédio pelo qual Deus usa para dar vida aos ossos, para reavivar os ossos. e nós vemos nós estamos vendo tudo isso no contexto do conselho da testemunha fiel às sete igrejas. E nós vimos que a igreja de Sardes ela está ela se encaixa a experiência e a mensagem da igreja de Sardes se encaixa no verso 40 de Daniel 11. E nós vimos também que a igreja de Pérgamo onde nós temos Balão e Balac a combinação da igreja do Estado a lei dominical todos esses eventos toda essa crise se encaixa no verso 41 de Daniel capítulo 11. A minha pergunta para vocês é simples qual é a igreja que se encaixa no verso 42 porque nós vimos que uma se encaixa no verso 40 uma se encaixa no verso 41 provavelmente uma se encaixará no verso 42 43 44 e 45 e a minha pergunta é qual das igrejas que você acha que se encaixa no verso 42 Filadélfia esse é um bom palpite o que mais só só esse palpite nenhum outro palpite ok abram comigo em Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 nós estamos estudando as sete igrejas e os eventos conectados ao fechamento da porta da graça as sete igrejas conectadas com os últimos seis versos de Daniel capítulo 11 verso 40 nós vimos que é Sardes verso 41 Pérgamos verso 42 nós vamos estudar hoje e a igreja a igreja do verso 42 nós vamos ver a igreja de Tiatira leiam comigo no capítulo 2 no verso 18 a bíblia a bíblia diz aqui o anjo e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso diz o filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente eu conheço as suas obras amor serviço fé e a tua paciência e que as últimas as tuas últimas obras são mais do que as primeiras mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixe que deixe Jezabel mulher que se diz profetiza ensinar e enganar aos meus servos para que forniquem e comam sacrifícios da idolatria dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu a igreja de Tiatira é a igreja de 538 a 1798 a igreja de Tiatira é representada por uma mulher chamada Jezabel Jezabel quem era Jezabel abram comigo no livro de 1ª reis 1ª reis capítulo 16 e eu quero mostrar para vocês quem era Jezabel vejam no verso 29 1ª reis capítulo 16 verso 29 e Acabe filho de Onri começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa rei de Judá e reinou Acabe filho de Onri sobre Israel em Samaria 22 anos e fez Acabe filho de Onri o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos que foram antes dele e sucedeu que como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão filho de Nebate ainda tomou por mulher a Jezabel filha de Etabau rei dos Sidonios e foi e serviu a Baal e o adorou Jezabel casou com o rei de Israel rei de Israel chamado Acabe e nós conhecemos a história de Jezabel Jezabel era uma idólatra adorava o sol a Baal o deus do sol era uma feiticeira uma bruxa e a Bíblia diz que já não bastava acabe seguir os passos de Jeroboão e ainda assim ele para piorar a situação casou com Jezabel qual foram os pecados de Jeroboão você lembra o que que Jeroboão fez o bezerro de ouro quantos bezerros dois bezerros colocou um em Betel um em Dan Betel a palavra Betel significa a casa de Deus um bezerro de ouro na igreja Dan era a terra dos juízes um bezerro de ouro no estado a igreja e o estado Jeroboão ordenou uma festa no décimo quinto dia uma festa no domingo onde todo o povo era convidado a adorar aqueles bezerros Jeroboão era o rei e ele se tornou sacerdote ele oferecia sacrifícios como rei Deus orientou para o rei jamais oferecer sacrifícios porque o princípio na bíblia é de separação entre a igreja e o estado Jeroboão uniu a igreja e o estado Acabe seguiu os passos de Jeroboão a igreja de Tiatira ela vem logo em seguida da igreja de Pérgamo onde nós temos a união entre a igreja e o estado Acabe não Acabe Balaão e Balaque a união entre a igreja e o estado 331 a lei dominical Constantino preparou o caminho para o desenvolvimento de Jezabel Acabe seguiu os passos de Jeroboão e a bíblia nos diz que Jezabel era sua esposa vejam comigo no capítulo 17 no verso 1 o que acontece durante o reinado de Acabe e Jezabel 1 Reis 17 capítulo 17 verso 1 então Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá se não segundo a minha palavra veja que aqui nós vemos um outro personagem personagem chamado Elias e nós estamos aprendendo sobre Elias nós vimos que João Batista veio no poder e no espírito de Elias João Batista era conhecido como o segundo Elias e Deus promete em Malaquias capítulo 4 que haveria um terceiro Elias antes do grande e terrível dia do Senhor e Elias profere uma profecia contra Acabe e Jezabel Elias diz nem orvalho nem chuva cairá do céu uma grande seca haverá na terra lembrem da igreja de Pérgamo uma medida de trigo por um dinheiro três medidas de cevada por um dinheiro não danifique o vinho e o azeite nós vimos que em Pérgamos havia uma fome espiritual uma escassez espiritual porém quando nós chegamos em Tiatira há uma completa seca espiritual a igreja a igreja de Pérgamo é descrita nos sete selos como um cavalo preto porém quando a igreja de Tiatira entra em cena ela é descrita como um cavalo pálido um cavalo um cavaleiro tinha o seu nome como morte e ele era pálido símbolo da morte Elias profetizou um tempo de seca no reinado de Jezabel a pergunta é por quanto tempo que não choveu abram comigo no livro de Tiago Tiago capítulo 5 Tiago capítulo 5 verso 17 veja o que as escrituras nos dizem em Tiago capítulo 5 verso 17 Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra três anos e meio de seca o reinado de Jezabel representa os três anos e meio de seca de Tiatira 538 a 1798 os 1260 anos tempo tempos e metade de um tempo onde Jezabel reinava em Israel mas como assim Jezabel reinava em Israel não era Acabe o rei de Israel verdade Acabe era o rei de Israel mas quem você acha que realmente reinava Israel abram comigo em 1ª Reis capítulo 21 eu quero mostrar para vocês algo interessante 1ª Reis capítulo 21 e a história que nós encontramos aqui a história de Acabe falando com Nabote Acabe desejava comprar a vinha de Nabote mas Nabote não queria vender a vinha para Acabe porque era sua herança e Acabe voltou para sua casa triste entristecido desgostoso indignado a Bíblia diz e a Bíblia registra o momento em que Jezabel aparece na história olhem comigo no verso 5 1ª Reis capítulo 21 verso 5 porém vindo a ele Jezabel sua mulher lhe disse que há que está tão desgostoso teu espírito e não comes pão e ele lhe disse porque falei a Nabote o gizrelita e lhe disse dame a tua vinha por dinheiro se te apraz e darei outra vinha em seu lugar porém ele disse não te darei a minha vinha então Jezabel ou sua mulher lhe disse governas tu agora no reino de Israel levanta-te come pão alegre-te o teu coração e eu te darei a vinha de Nabote o gizrelita notem a pergunta que Jezabel faz governas não tu em Israel tu não és o líder o rei de Israel alegre-te porque porque eu te darei a vinha de Nabote quem que você acha que estava no controle do reino você acha que a Gabe realmente estava no controle quem você acha que esteve no controle durante os três anos e meio de seca a Bíblia diz em Apocalipse 17 que João vê uma mulher vestida de púrpura escarlata cheia de nomes de blasfêmias e abominações e fornicações e ela montava numa besta ela controlava a besta a união a imagem da besta de acordo com o que a pena da inspiração nos diz é a união da igreja e do estado com a igreja no controle da situação veja o que acontece com Jezabel e Acabe Jezabel representa o poder religioso Acabe o poder político a união desses dois com a mulher com Jezabel tomando o controle da situação é a imagem perfeita do papado durante 1260 anos a igreja de Tiatira Jezabel controlou os movimentos políticos no mundo econômicos políticos a bíblia descreve Tiatira como possuindo todo tipo de pedras preciosas e ouro e prata e joias na verdade veja o que mais Jezabel possui abram comigo em Daniel capítulo 11 Daniel capítulo 11 verso 38 veja o poder político de Roma papal durante os 1260 anos nós aprendemos que o verso 40 o tempo do fim 1798 portanto os versos 39 e 38 descrevem os 1260 anos veja o poder político de Jezabel a bíblia diz mas em seu lugar honrará um deus das forças a um deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis veja ouro prata pedras preciosas coisas agradáveis coisas valiosas com o auxílio de um deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas aos que reconhecerem multiplicará honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço por que que Jezabel tem o poder de repartir a terra por preço talvez porque eles controlam e possuem as terras e não é por acaso que você vai pelo Brasil afora e você vê que em cada capital em cada cidade as melhores e mais valiosas terras pertencem à igreja católica romana as catedrais as escolas igrejas em lugares históricos fundamentais valiosíssimos ainda hoje nós vemos esse poder da igreja veja que essa união entre igreja e estado essa essa fornicação essa imagem da besta quando quando você vê isso a igreja Jezabel controlando o poder político você pode saber que é o tempo do papado aparecer temos visto essa mistura nos nossos dias certamente temos visto no mundo lá fora mas para mim o maior sinal de que Jezabel está às portas de que Jezabel está próximo perto de tomar o controle é quando nós olhamos para a igreja quando nós olhamos para a família o princípio é o mesmo a bíblia diz que abram comigo em Efésios capítulo 5 quero mostrar algo para vocês vejam o princípio bíblico aqui Efésios capítulo 5 verso 22 a bíblia diz vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra notem o seguinte de acordo com um princípio bíblico quem é o cabeça da família o homem é o cabeça da família muitos de nós temos problemas com esse verso muito de nós não entendemos a aplicação desse verso e eu tenho certeza irmão que se nós maridos amássemos as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja e estivéssemos dispostos a nos entregar em sacrifício vivo pelas nossas esposas elas jamais teriam um problema em se submeter o problema é que muitas vezes nós maridos não temos esse amor abnegado mas o princípio não se aplica só a família porque vejam o que 1 Coríntios capítulo 11 nos ensina 1 Coríntios capítulo 11 a Bíblia nos diz no verso 3 mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem e o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo veja bem a maioria de nós não teria problemas em entender que Deus é a cabeça de Cristo e que Cristo é a cabeça do homem mas quando chega na parte que diz o homem a cabeça da mulher aí nós temos problemas e aí nós dizemos que é machismo e aí nós lutamos pela igualdade mas o princípio o princípio bíblico ele não se aplica só a família mas ele se transfere à igreja porque a igreja é um reflexo da família e aí você tem essas novas ideias essas novas ideias que vem de Jezabel porque ela era a mulher era a cabeça de Acabe essas ideias que vem das profundezas do abismo e entram dentro da igreja dizendo que agora as mulheres tem que ser a cabeça elas tem que ser os ministros elas que tem que ministrar e veja bem irmão esse não é o meu tema eu estou entrando numa tangente aqui mas não há nada de errado nas mulheres ministrarem a palavra de Deus o problema é que existem certas funções certas 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 partes do ministério que é dedicado aos homens não porque os homens tem um talento maior que as mulheres não mas porque esse é o papel é a função do homem e quando Deus diz mulheres se afastem dessa função é uma proteção é uma benção porque a mulher ela tem o seu papel também e o espírito de profissão nos diz que não há maior influência nessa terra do que a influência de uma mãe ela só se iguala à influência de Deus na vida de um indivíduo então as mulheres já tem as mãos cheias então irmão quando você quando você escuta essas esses ventos de doutrina propagando a ideia feminista de que as mulheres elas agora as mulheres usam as calças as mulheres vestem o paletó as mulheres pregam na igreja lembre de Jezabel porque é de Jezabel que essa ideia vem lembra quando Adão e Eva pecaram quem foi que pecou primeiro? quem foi que pegou o fruto? Eva e depois deu Adão e Adão transgrediu a lei de Deus e eles se esconderam e aí vem Deus e diz Adão onde que você está? por que você acha que Deus chamou Adão se não foi ele que pecou primeiro? porque ele era o responsável ele era o cabeça do lar Deus colocou a responsabilidade sobre ele e o pecado de Eva caiu sobre ele porque ele era o cabeça portanto isso é uma lição prática para nós nas nossas famílias nos nossos lares agora é claro se o seu se o seu esposo ele não é em outras palavras se Cristo não é a cabeça de seu esposo e o seu esposo tenta dominar sobre você sem Cristo ser a cabeça aí é diferente mas quando Cristo é a cabeça do marido e o marido ama a esposa assim como Cristo ama a igreja esse é o plano divino essa é a receita divina mas como eu disse esse não é o meu tema e provavelmente eu já perdi uns 10 minutos falando sobre isso Jezabel 1260 anos de supremacia papal a questão agora é a seguinte de que forma Jezabel de que forma o papado tomou o controle do reino de que forma o papado foi colocado no trono da terra veja o que a bíblia diz em apocalipse capítulo 13 apocalipse capítulo 13 abram comigo lá apocalipse 13 veja veja só o que a bíblia nos ensina apocalipse capítulo 13 verso 2 e a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como os pés de urso e a sua boca como a boca de leão e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio e vi uma das suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e a terra e toda a terra se maravilhou após a besta que besta é essa que recebe a chaga mortal e é curada o papado e a bíblia nos diz que ele recebeu o poder o trono e grande poderio de quem? do dragão então veja Jezabel assume o controle porque o dragão deu o poder o trono e grande poderio a Jezabel ok? notem a pergunta agora é quem é o dragão que dá a Jezabel o poder o trono e grande poderio capítulo 12 Apocalipse capítulo 12 veja o que a bíblia diz quem é o dragão que dá o trono poder e grande poderio a Jezabel veja o que a bíblia diz no verso 3 Apocalipse capítulo 12 verso 3 e vi outro sinal no céu e eis que era um grande dragão vermelho tinha sete cabeças dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz para que dando ela a luz lhe tragasse o filho pausa quem é o dragão a bíblia diz no verso 9 foi precipitado o grande dragão antiga serpente chamada o diabo e satanás o dragão representa satanás primeiramente satanás porém nota mais uma vez o verso 4 o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz para que dando ela a luz lhe tragasse o filho quem é a mulher a igreja o povo de Deus mas nesse caso a mulher estava grávida e esse varão reinaria com um cetro de ferro quem é esse filho o Messias quem é essa mulher Maria quem é o dragão que tentou matar a Cristo muito bem abram comigo a apostila notem na página 20 página 20 segundo parágrafo onde diz a cadeia de profecias ok a cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de apocalipse com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento declara-se que o dragão é satanás apocalipse 12 9 nós lemos foi ele que atuou sobre herodes a fim de matar o salvador mas o principal agente de satanás ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o império romano no qual o paganismo era a religião dominante assim conquanto o dragão represente primeiramente satanás é em sentido secundário símbolo de Roma pagã então quem quem é o dragão? satanás mas em sentido secundário? Roma pagã então quando nós lemos que o dragão deu a Jezabel o poder o trono e grande poderio quem é esse dragão? que deu o poder o trono e grande poderio? satanás mas satanás usou que agente para dar a Roma papal o poder o trono e grande poderio? tem certeza? tem certeza? qual foi o agente que ele usou? abram comigo em Daniel capítulo 11 Daniel capítulo 11 veja no verso 30 verso 30 por que virão contra ele nas navios de Kitim que lhes causarão tristeza e voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprover voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança e braços serão colocados sobre ele e profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo estabelecendo a desolação a abominação desoladora o que esses versos estão descrevendo? como que a abominação desoladora é colocada em lugar? nós vemos que antes da abominação ser colocada o contínuo tem que ser removido o que representa isso? voltem comigo no Novo Testamento 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses capítulo 2 começando no verso 3 vejam o que a Bíblia diz ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado filho da perdição quem é o homem do pecado? quem é o filho da perdição? o símbolo de Jezabel Judas o papado o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus verso 5 não vos lembrais que essas de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que do seu meio seja tirado na época de Paulo havia um poder que precisava ser removido que estava no meio do caminho do papado Paulo diz que o mistério da iniquidade já operava naquela época porém havia uma força um poder que precisava ser removido tirado do caminho que poder é esse veja comigo um livro de Daniel Daniel capítulo 8 Daniel capítulo 8 veja no verso 9 e de um deles saiu um chifre muito pequeno o qual cresceu muito para o sul para o oriente e para a terra formosa pergunta quem é o chifre pequeno nesse verso? Roma Roma cresce muito para o sul para o oriente para a terra formosa quantas regiões aqui? três no verso 10 e se engrandeceu até contra o exército do céu e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou e se engrandeceu até contra o príncipe do exército pausa quem é o príncipe do exército? Cristo Jesus é o príncipe do exército Roma pagã se engrandeceu até Cristo de que forma? crucificando e matando o filho de Deus algo que nenhuma outra nação fez Babilônia Medo-Pérsia Grécia mesmo a Síria e o Egito nenhuma nação se engrandeceu até o ponto de crucificar o próprio filho de Deus Roma pagã fez e ela se engrandeceu até contra o exército do céu até contra o príncipe do exército e por ele foi essa palavra tirado ela significa exaltado ela não significa tirado Roma pagã exaltou o contínuo e veja que a palavra sacrifício está em itálico ela não pertence ao texto original Roma pagã exaltou o contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra e um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão lançou a verdade por terra e o fez e prosperou pergunta Roma papal jamais possuiu um exército próprio sempre usou o exército de outras nações que exército Roma papal usou aqui para remover o paganismo da cena o exército de Roma pagã e Roma pagã nessa época estava dividido em povos diferentes povos lembra do capítulo 7 de Daniel você tem 10 chifres crescendo e um chifre pequeno crescendo e removendo 3 todas aquelas sete nações europeias que sobraram deram apoio e ofereceram seu exército à disposição do papado e foi com apoio militar de Roma pagã que Jezabel subiu ao trono da terra em outras palavras foi o dragão Roma pagã que deu poder seu trono e grande poderio para que Jezabel assumisse o trono da terra eu queria ter mais tempo para lidar em detalhes com o contínuo mas eu coloquei uma citação na apostila para aqueles que não conhecem na página 20 veja o que a Bíblia diz o Espírito de profecia diz página 20 primeiros escritos página 74 penúltimo parágrafo veja vi então em relação ao contínuo que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo pausa quem foram esses que deram o clamor da hora do juízo temei a Deus e dai-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo quem são esses vocês sabem quem são aqueles que proclamaram a primeira segunda mensagem angélica de 1798 a 1844 chamados mileritas adventistas ela diz que todos eram unânimes no entendimento do contínuo e ai o que você precisa fazer é voltar na história e perguntar qual era o entendimento que eles tinham e você vai ver que o entendimento que eles tinham é que o contínuo representava o paganismo o contínuo o paganismo que assolou o povo de Deus por quanto tempo? 1260 anos veja o seguinte alguns falaram 2520 e está certo também mas a resposta mais precisa é 1260 por quê? porque de 723 você tem 1260 anos onde a Síria Babilônia Medo-Pérsia Grécia e Roma pagã assolaram e pisaram o povo de Deus contínuo contínua assolação mas em 538 quem é que sobe ao poder? Jezabel e Jezabel assola o povo de Deus e persegue Elias e os profetas por quanto tempo? 3 anos e meio que são 1260 anos até 1798 você soma 1260 com 1260 você tem 2520 anos metade contínuo e metade por Roma papal foi essa forma que Jezabel subiu no trono no trono da terra vá comigo no livro nós estamos no livro de Daniel obrigado a pergunta a pergunta para nós conectarmos todas essas peças agora é o seguinte porque veja bem Sardes nós vimos em Daniel 1140 ok Pérgamos nós vimos em Daniel 1141 Balão em Balac o decreto dominical te atira nós vamos ver em Daniel 1142 e 43 porque veja bem em Daniel 849 nós lemos que Roma ela cresceu para o sul para o oriente e para a terra formosa 3 3 localidades Roma pagã teve que conquistar para ter soberania Roma papal teve que conquistar quantas localidades também 3 os 3 chifres de Daniel capítulo 7 os ostrogodos os zérulos e os vândalos 3 4 aonde aonde que nós vemos esse padrão se repetir em Daniel capítulo 11 verso 42 porque no verso 40 nós vemos que o rei do norte conquista o que? o rei do sul o primeiro obstáculo no verso 42 o rei do norte conquista quem? desculpa no verso 41 o rei do norte conquista quem? a terra gloriosa segundo obstáculo e no verso 43 vem o terceiro 42 desculpa vem o terceiro obstáculo completando as três regiões geográficas e que obstáculo é esse? o Egito e aí a ferida mortal é completamente curada no verso 42 e 43 de Daniel 11 Jezabel novamente assume o trono da terra por um curto período de tempo mais uma vez o papado ele reinará e a tirania que nós vimos na idade das trevas se repetirá em tempos de grande conhecimento e grande tecnologia veja comigo em Daniel capítulo 11 time check oh have mercy Daniel capítulo 11 verso 42 e estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará e a poder se há dos tesouros de ouro e de prato e de todas as coisas preciosas do Egito e os líbios e os etíopes os seguirão eu tenho cinco minutos eu tenho cinco minutos de acordo com o tempo para correr com vocês sobre esses dois versos eu quero simplesmente mostrar para vocês que o Egito que a mão do papado vai alcançar representa o mundo e nos foi dito que primeiro será a terra gloriosa dos Estados Unidos da América mas em seguida o mundo inteiro seguirá os passos da América do Norte passos em direção a Jezabel passos em direção a santidade do domingo e a imortalidade da alma os dois pilares de Babilônia rapidinho comigo em Jeremias capítulo 43 Jeremias 43 Jeremias 43 verso 8 então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafnes dizendo toma na tua mão pedras grandes esconde-as no barro no forno que está a entrada da casa de Faraó em Tafnes perante os olhos dos homens judá e diz-lhes assim diz o Senhor dos exércitos de Israel eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor rei da Babilônia meu servo e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi e ele estenderá sua tenda real sobre elas e virá e ferirá a terra do Egito entregando para a morte quem é para a morte e quem é para o cativeiro para o cativeiro e quem é para a espada para a espada Deus anuncia o fim do Egito desde o começo da história Deus usou Nabucodonosor o rei do norte o seu servo para conquistar a terra do Egito da mesma forma ele fará nos últimos dias abram comigo no capítulo 44 Jeremias capítulo 44 olhem comigo no verso 12 e tomarei os que restam de Judá os quais puseram seus rostos para entrarem na terra do Egito e para lá habitar e todos eles serão consumidos na terra do Egito cairão a espada e de fome morrerão consumir-seão desde o menor até o maior a espada e de fome morrerão e servirão de excração e de espanto e de maldição e de opróbio porque castigarei os que habitam na terra do Egito como castiguei Jerusalém com a espada com fome e com a peste quem que vem primeiro Jerusalém a Palestina a terra gloriosa ou o Egito primeiro vem Jerusalém primeiro vem a terra gloriosa depois o mundo inteiro segue o exemplo Isaías capítulo 19 Isaías 19 a história de Tiatira será repetida na igreja dos últimos dias nos foi dito na pena da inspiração mais uma vez o poder de Jezabel será sentido nos últimos dias e nós vemos esse poder sendo manifestado no verso 42 e 43 dos últimos seis versos de Daniel 11 o livrinho Isaías capítulo 19 verso 1 peso do Egito eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito e os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios cada um pelejará contra o seu irmão cada um contra o seu próximo cidade contra cidade reino contra reino pausa existe um outro profeta na Bíblia que pregou a mesma mensagem reino contra reino cidade contra cidade nação contra nação guerras e rumores de guerras veja que o Egito aqui está simbolizando o mundo veja no verso 4 e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei rigoroso os dominará diz o senhor o senhor dos exércitos quem é esse rei cruel esse rei feroz que Deus entregará o Egito nas suas mãos anotem Daniel capítulo 8 verso 24 nos diz que Roma é esse rei feroz o rei do norte o Egito será entregue nas mãos do rei do norte primeiro os Estados Unidos da América depois o mundo seguirá o exemplo será que o Brasil estará nesse nesse grupo será que Florianópolis estará nesse grupo com certeza América do Sul Europa África Ásia o mundo o mundo inteiro seguindo e se maravilhando atrás de Jezabel o controle financeiro as joias o ouro as pedras preciosas nas mãos de Jezabel por isso irmão se você ainda possui algum controle sobre as suas finanças peça a Deus sabedoria aonde investir essas finanças porque chegará o dia em que o controle será tirado de nossas mãos e ai daquele servo infiel que for pego de surpresa com milhões nas suas contas bancárias ai daquele servo infiel êxodo capítulo 20 que nós possamos aproveitar o tempo de liberdade que temos para investir na vinha do Senhor colocar os nossos recursos onde prosperará para que almas sejam alcançadas corações tocados eu sei de histórias eu sei de algumas histórias de pessoas que tiveram dificuldades para chegar aqui mas que Deus providenciou os recursos necessários e hoje vocês estão aqui eis do capítulo 20 o que representa o Egito veja o que a bíblia diz verso 2 eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito a casa da servidão gálatas capítulo 4 a casa do Egito é a casa da servidão gálatas capítulo 4 gálatas capítulo 4 rapidinho irmãos verso 4 gálatas 4 desculpa verso 3 verso 3 gálatas 4 3 assim também nós quando éramos meninos estávamos sobre os rudimentos a servidão debaixo dos primeiros rudimentos desculpa deixa eu ler isso de novo que me atrapalhei assim também nós quando éramos meninos estávamos reduzidos a servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo o Egito é a casa da servidão e aqui esse verso conecta a servidão reduzido a servidão com os rudimentos do mundo o Egito representa o mundo esse é o terceiro obstáculo o verso 42 e 43 demonstra a ascensão de Jezabel ao poder mais uma vez nós sofreremos com o espírito opressor de Jezabel eu quero encerrar contando uma história para vocês uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás na cidade de São Francisco nos Estados Unidos nós fomos visitar Elmos Haven Elmos Haven foi o último lar da senhora White no condado se eu não me engano Napa 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 Valley e quando nós estávamos indo no caminho nós paramos em São Francisco e nós fomos visitar um bairro chamado Little Italy a pequena Itália dentro de São Francisco e nesse bairro existe uma catedral enorme uma catedral romana enorme na frente dessa catedral você tem uma praça linda e nessa praça você tem a estátua de Benjamin Franklin com os símbolos maçons e de sociedades secretas por todos os lados na frente da catedral eu estava com a minha câmera e eu comecei a tirar fotos eu tenho isso tudo documentado e nós nos aproximávamos da igreja pra entrar dentro da igreja e tirar fotos e nós começamos a ver os símbolos um leão com asas símbolos a cruz de Malta símbolos pagãos por todos os lados e de repente algo pegou a minha atenção de jeito o endereço da catedral o endereço da catedral tinha três dígitos e eu dou uma chance pra vocês chutarem seis 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 você acha que eles não sabem quem que eles são você acha que eles estão brincando você acha que o diabo está brincando por aí o problema é que muitos de nós temos brincado de ser cristãos mas a história não acaba por aí quando eu viro a esquerda eu já estava impressionado com tudo que eu tinha visto eu vejo um outdoor enorme escrito assim rádio católica um dois seis zero mil duzentos e sessenta am você acha que eles não sabem quem eles são irmão Jezabel está prestes a assumir o controle novamente a pergunta é estamos nós prontos para enfrentar Jezabel porque se nós temos Jezabel nós temos Acabe e os profetas de Baal nós temos que ter quem também Elias a história a história não é completa se você não tem Elias João Batista veio no espírito de Elias e ele lutou contra Herodes Herodias e Salomé nos últimos dias Elias vai lutar contra a besta o dragão e o falso profeta nós temos que ter Elias hoje e Elias possui características específicas como nós estávamos aprendendo temos nós essas características podemos dizer que nós somos Elias podemos dizer que nós pregamos a mensagem no espírito de Elias eu digo a vocês para nós encerrarmos Deus está interessado em salvar Jezabel você sabia disso? pois a Bíblia diz em Apocalipse 2 nós lemos que Deus deu tempo a Jezabel para que ela se arrependesse quanto tempo eu me pergunto Deus deu a Jezabel? 1260 anos 12 séculos e meio você acha que Deus é longânimo misericordioso aturando as atrocidades de Jezabel durante tanto tempo? Deus está interessado em salvar Jezabel e eu finalizo o meu último verso está em Atos capítulo 16 Deus quer usar você Deus quer usar a sua igreja para alcançar Jezabel veja em Atos capítulo 16 verso 11 desculpa verso 13 verso 13 verso 13 16 13 a Bíblia diz em no dia de sábado dia como hoje saímos fora das portas para a beira do rio onde se costumava fazer oração e assentando-nos falamos as mulheres que ali se juntaram e uma certa mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira que servia a Deus nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia veja existem pessoas em Tiatira que servem a Deus na sua melhor forma no seu melhor intento e o que eles estão esperando é que eu e você vá e explique as escrituras e eu sei de histórias impressionantes de padres católicos que tem estudado em segredo o conflito dos séculos reuniões secretas no Vaticano alto escalão ministros de alto escalão da igreja romana estudando o conflito dos séculos eles sabem dos eventos que estão para acontecer e no momento certo eles vão ser testados e vão tomar a sua decisão também mas Deus nos dá o privilégio de alcançar Tiatira assim como Paulo e veja a consequência verso 15 e depois que foi o que batizada ela e sua casa nos rogou dizendo se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor entrai em minha casa e ficai ali e nos constrangeu a isso o trabalho missionário não resultou somente na conversão de Lídia dessa mulher de Tiatira mas toda a sua família toda a sua casa foi convertida que Deus que Deus nos prepare irmãos porque nós vamos ser colocados diante dos reis da terra diante dos governantes diante de pessoas em alto escalão nesse mundo para dar razão da nossa fé para defender o evangelho de Cristo hoje hoje é o dia da salvação não endureçais o vosso coração eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta entrarei e serei com ele e ele comigo esse é o convite da testemunha fiel e verdadeira vamos orar santo e maravilhoso Deus de amor a bíblia diz vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas obrigado porque o Senhor tem nos levado a esse caminho de descanso e refrigério as veredas antigas pelas quais encontraremos essas bênçãos obrigado porque estamos seguindo a Jesus Cristo e desse caminho eu não desisto estamos seguindo a Jesus Cristo subindo aquela escada até a nova Jerusalém fortalece a tua igreja Senhor leva-nos de vitória em vitória de degrau em degrau e que ao comermos o livrinho possamos ter essa experiência maravilhosa de nos tornarmos atalaias discípulos de Cristo batiza-nos batiza-nos com teu espírito derrama as torrentes de água sobre nós é nossa oração Pai nós oramos pela chuva serode no tempo da chuva serode e sabemos que o Senhor tem ainda bênçãos especiais para nós durante esse encontro dá-nos a tua paz dá-nos uma boa noite e salva Senhor os da casa de Tiatira usa-nos como instrumentos poderosos nas tuas mãos para alcançá-los talvez são membros da nossa família talvez nossa mãe nosso pai talvez nossos avós que eles possam ver Cristo em nós e sejam atraídos ao Evangelho mas prepara a tua igreja prepara a tua igreja para essa missão em nome de Jesus Amém